Tranquilidade, a rima segue em frente, vou mandando free Rimando foda, estilo Kung Fu, estilo Bruce Lee Ou estilo Jack Chan, a rima não é van Minha rima é mais classe do que a música do Djavan Isso é freestyle bom, preste atenção no dom Chego aqui mandando bem foda pra todos meus irmão Se o freestyle é bem monstrão, chega o flow que é bem irmão Mando a rima foda pra todos que tão na contenção É fluxo urbano, família reunida, a gente segue em frente parceiro Freestyle é minha vida, rap é minha vida Então eu tô de cabeça erguida, fazendo a rima foda, mantendo a vida Mantando o papo reto e aqui você é pato Você é 4 e 20, na verdade é 0 e 24 Já passei esse filme Formidável Aqui tá uma beleza, vou arrancar dente por dente da sua boca com uma turquesa Eu acho maneiro, eu sou meio psicopata, mas cê tá ligado Foda-se, eu protejo minha vida a faca Fazer o que? Proceder é esse aqui Barato é muito louco, aqui na roda de MC Eu vou mandando verdadeiramente o flow aqui, nós segue Você é borocochô na minha cola, só me persegue Por isso que eu vou mandando, então se liga truta Eu vou mandar, então não se iluda Buga, você parece uma puga, mas eu tenho anti-puga Então não disputa Barulho pros dois finalistas aqui, ó 4 e 20, Buga Barulho pro Buga Barulho pro 4 e 20 Barulho pro Buga 4 e 20 4 e 20 fez a primeira Quem terminou, começa Quando quiser, 4 e 20 Que? Cê tá ligado, então, Buga Seu final vai ser bem merecido Imagina se eu enfiar essa armação de óculos sua no seu ouvido Iria sangrar, você ia precisar de ambulância Santa ignorância, eu tô chegando nessa circunstância Mano, eu vou mandando freestyle maneiro Cê já deve saber, 4 e 20 guerreiro Freestyleiro, não do Rio de Janeiro Eu sou da Vila Garcês Eu não vou te fatiar em dois Eu te corto em três Depois eu acho que eu dou pros meus cachorros comer Eu fico lá vendo, assistindo TV Assim que vai indo, proceder E eu não paro Por isso que eu vou te falando Na rima eu não falho, caralho Chega a pulgar Chega a pulgar Em 20 segundos, irmão, quando quiser Falando de psicopata, então vamos sangrar Vou enfiar esse óculos no seu nariz e vou puxar até rasgar Parceiro aqui, você é tipo meu filho Cê fala de arrancar dente, cê não arranca nem dente de milho Mas senão, cê pensou que ia ganhar fácil, né, cuzão? Aqui cê agora leva um cancho e vai parar do outro lado do busão Ou talvez cê vai voltar de casa pra casa a pé A rima segue em frente, parceiro, aqui você vai pagar de zé A rima segue em frente, vamos andando freestyle bem pesado Cê falou de faca, cê gosta de faca porque corta pros dois lados Você tem umas tareES pesado, qualidade, você não manja e você não tem sagacidade Quando você chega aqui te dá uma lição Pra rimar contra mim, você vai ter que votar pra casa e fazer sua lição Não 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 faça não, porra Na moral, tamo aqui no terminal, na moral, na moral, na moral, tamo aqui no terminal.